Oi gente, tudo bem? Eu sou a repórter Thaís Sereta e começa agora a primeira edição do Minuto Diário onde a gente traz as principais informações, os destaques desta sexta-feira 21 de junho no nosso site. Começa hoje oficialmente o inverno, a estação mais fria do ano, mas você deve ter estranhado nas últimas semanas que fez muito calorão em pleno junho, mas é bom ir se acostumando porque segundo os meteorologistas o inverno, essa próxima estação, a mais fria, não vai ser de frio tão intenso vai ter oscilação na temperatura, vai ter aquele calorzinho de junho em pleno inverno. Nos últimos dias desde quarta-feira esfriou bastante aqui em Santa Maria, hoje a mínima foi de 7 graus e a máxima não deve passar dos 23. As temperaturas ficam mais amenas, mas como eu disse, segundo os meteorologistas, deve ter sim um calorzinho em pleno inverno. E daqui a pouco mais cerca de 2 mil estudantes vão fazer o vestibular de inverno da Universidade Franciscana. A prova começa a 1 e meia no conjunto 1 e também no conjunto 3. São mais de 1.200 vagas nos 30 cursos de graduação da instituição da UFN. Daqui a pouquinho já vamos pra lá acompanhar esse vestibular de inverno da UFN. E olha, acabou a espera. Os fãs da dupla Sandro e Cícero conheceram, agorinha mesmo, o clipe, o lançamento do clipe da nova música, do novo hit deles, Meadota, que tem a participação da funkeira Emicime dela. As gravações ocorreram... Desculpa, eu já tô ruimzinha na voz. As gravações ocorreram ainda no mês de fevereiro e hoje oficialmente foi lançado o clipe que tem como tema principal, como objetivo, a adoção de animais. O Paçoca, ele é o protagonista dessa história, ele foi adotado pelo Sandro de Paula e também pela Mariana Rubim, a namorada dele, e é o mascote dessa dupla querida Sandro e Cícero. Então, acesse nosso site, confira o clipe, acesse também as redes sociais do Sandro e Cícero, o YouTube, o Facebook, que já tá por lá o clipe muito bacana, que foi gravado então aqui em Santa Maria com a Missy Mirella e traz a adoção de animais. Esses são os destaques do nosso site nessa sexta-feira, dia 21 de junho. Mas você já sabe, pra ficar bem informado, é só acessar diarism.com.br e também nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Cestou, gente! Cestou com friozinho! Eu desejo pra vocês então uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e até a próxima edição do Minuto Diário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho